Finalmente consegui uma Joaninha pra colocar no microscópio. Na verdade, meu namorado conseguiu, o maior pai de pet de todos, que fez um hotel cinco estrelas pra Joaninha, viu? Com coxonilha, mel, água, folhas. Ela teve um tratamento de rainha. E sem mais delongas, bora ampliar ela. Ela nem precisava fazer muita graça, pra gente já achar ela linda, né? Mas ela fez questão, se enroscou nessa teia, ficou horas tentando se limpar, coitada. Parece a gente esfregando o pants de colocar na cama. Ela ainda plantou uma bananeira, porque tava difícil a situação. E ainda mostrou pra gente esse par de asas que ela tem mais molinho, que fica escondido, tá vendo? Ó, eu nunca mastiguei uma Joaninha, mas já dá pra saber que ela tem gosto ruim só por essa cor dela. Que é vibrante assim, justamente pra avisar os predadores que é melhor ficarem longe. E caso você não saiba, as Joaninhas também são predadoras. E predadoras vorazes dos pulgões, viu? É por isso que elas são muito utilizadas pro controle biológico em áreas de cultivo que sofrem com infestação de pulgões. Agora diz aí, essa Joaninha fofinha merece ou não merece uma curtida sua?